E lá do outro lado da terra eu tenho o meu amigo professor Matheus Paranhos, boa tarde professor 12 e 4 aqui já. Pois é, boa tarde, já almoçou? Não, tá bom dia ainda né? Não, você sabe, o senhor sabe que eu tive sempre o hábito de trabalhar na hora do almoço na minha vida, seja com rádio ou seja com televisão, sempre cedo e hora do almoço, dificilmente no período da tarde para frente e à noite, então eu me acostumei a almoçar tarde, eu almoço 3, 4 horas da tarde, depois à noite faço um lanche, saio de casa, acordo cedo, 5 e meia, 6 horas da manhã estou acordado, faço um monte de coisa que eu tenho que fazer, depois tomo um banho, um bom café e venho trabalhar, essa é a minha vida. E o pessoal aqui está tirando sarro de mim porque acharam uma página do Instagram minha lá que não tem nada, aí não tem nada. Aí fala, tá vendo, você tem Instagram? Eu falei, eu tenho, mas como é que você tem? Falei, ah, não sei, um dia eu estava com o celular na mão tomando uma taça de vinho, apareceu lá, abra um Instagram agora, eu peguei e abri, só que eu não usei. Agora está todo mundo querendo administrar o meu Instagram aqui, então eu vou fazer leilão, já que está valorizado, quem pagar mais vai administrar. O que você acha da ideia? Ah, primeiro, eu também tenho um Instagram que eu não posto nada, né? Ah, está vendo só os seus bobões? É, então está vendo. Olha lá, Érica, mostra lá os bobões dando risada agora, ó, ó, está vendo? Viu? Eu não sou a única, vocês ficam me chamando de antissocial, entendeu? Não é, é que a gente, eu, pessoas como eu, o professor Matheus Paranhas, a gente tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de ficar no Instagram, né, professor? É, eu também acho que é porque a gente está um pouco velhinho, entendeu? Essa tecnologia aí já... Não fala isso, professor. Ô, Marília, a Marília está lá, a Marília é do Bande Esportes. O seu Corinthians conseguiu empatar ontem, né? Ufa. Ufa. Você falou ufa, o Biba falou sinal que nós estamos vivos, vocês estão dando graças a Deus, quando... Nosso Liverpool ganhou por nós. Então, está bom. Tchau, Marília. senhor, vamos falar de bem-estar de ovinos, aí eu falei com o João eu não sei nada de bem-estar de ovinos aquele dia que eu falei de equinos alguma coisa eu sabia, mas é interessante também e é um tema bom, aliás sempre que eu posso eu toco nesse assunto, nessa questão do bem-estar animal ontem eu estava falando com um rapaz da MSD um dos chefes do setor lá e a gente estava falando exatamente de produtos e soluções que a indústria farmacêutica às vezes acha para o animal não ter que tomar 3, 4 picadas durante um ano para resolver um problema respiratório, então cria-se uma vacina que uma única dose entendeu já, eu acho isso legal as indústrias investindo em pesquisa sempre agora, bem-estar, ovinos, ovinos sei lá, lá na Bíblia lá já tinha os carneirinhos Jesus já tinha os carneirinhos do lado lá, é antigo ontem eu estava falando do milho, milho é uma cultura ontem eu feiti a nacional do milho e do café, o milho é uma cultura de mais de 10 mil anos originário ali da América Central mas se propagou por toda a América tanto que os portugueses quando chegaram aqui os índios já utilizavam algumas variedades de milho na sua alimentação mas as ovelhas também são antigas não é professor? pois é, você sabe que entre os mamíferos aí, os que foram primeiro domesticados foram as cabras e as ovelhas os ovinos e os caprinos e quando você fala dois mil anos atrás dois mil e vinte anos atrás o tempo de Jesus, por exemplo a gente fala que essa domesticação ocorreu muito antes nós estamos falando de seis mil anos entendeu? então, ocorreu numa região ali Eurásia, né? transição ali norte da Turquia onde a Europa e a Ásia se encontram então, professor sem interromper sem interromper e alimentando o seu raciocínio é porque é uma região muito hostil não é? muito desértica em alguns pontos de temperaturas baixíssimas durante a noite temperaturas altíssimas durante o dia pouca nutrição e caprinos e ovinos se adaptam bem a condições adversas de alimentação e de condição inclusive de bem-estar mas, hoje nós estamos falando de ovinos domesticados é outra história é, exatamente mas a questão dessa região que tem as regiões mais montanhosas que no inverno é impossível ficar lá então, as populações humanas que viviam lá tinham que descer ou ir atrás da caça antes de ser domesticado então, eles optaram por essa não sei ninguém sabe exatamente como aconteceu mas, de começar a criar e você sabe só uma informação aí de curiosidade para todo mundo a domesticação de plantas e animais caracteriza o início da humanidade como nós conhecemos a formação das primeiras vilas e que depois viraram cidades no neolítico que ela define a domesticação na verdade define essa nova etapa da evolução humana que é denominada neolítico em uma escala temporal de milhares de anos porque antigamente o homem era caçador o que tinha para caçar ele comia e de proteína vegetal ele também comia se tinha alguma fruta da época lá alguma coisa que dava naquela época ele passou a domesticar e aí na época do Egito lá no chamado crescente verde foi quando o homem realmente começou a dominar a agricultura e armazenar material inclusive para períodos de menor produtividade exatamente mas você sabe que ainda existem populações caçadoras coletoras aquele fim da Ásia ela deve existir aqui na América algumas das populares umames ainda são caçadores coletores legal a gente fala de bem-estar animal ovinos não sei se pode estender para caprino que são características diferentes mas para ovinos o que que a gente o que que a gente tem como característica ou coisas que podem representar maus tratos a essa espécie o maior desafio da ovinocultura vou focar nos ovinos né é é é é a questão verminose talvez pelo uso pela alta densidade de animais também e pelo uso de anti-eumíticos de uma forma não não adequada né os anti-eumíticos são os antiparasitários né é isso isso e tem é e tem é alguns vermes em particular é o hemôncus que pode matar o animal levando ele a uma anemia grave e são poucos os pios ativos que estão aí disponíveis no mercado que resolve esse problema né mas tem todo um outro conjunto de fatores clima por exemplo né você sabe Tavinho existe ovinos que tem lã ovinos que tem muita lã ovinos que tem pouca lã ovinos que não tem lã tem pelo no nordeste por exemplo tem algumas raças de ovinos santinês morada nova que são animais que não tem lã são com pelo a relação deles com essa os desafios climáticos principalmente calor e frio são totalmente diferentes a lã é um isolante térmico né então no frio protege o animal no calor protege também mas só que tem um detalhe mas é atuoso não tem é quando quando ele esquenta se é difícil ele absorver calor porque a lã como eu falei isolante térmico quando ele esquenta é difícil ele perder calor né então ele fica numa situação complicada e aí o animal vai procurar sombra vai procurar um jeito de se resfriar a termorregulação desses animais com lã é por via respiratória então você vai encontrar animais respirando com a boca aberta como um cachorro né por evaporação por via respiratória então tem que tomar um super cuidado aí ó aquela aquela recomendação de ter sombra para as vacas cabe perfeitamente para as ovelhas independente se ela é com pelo ou com lã legal legal então tá mais algum outro cuidado professor é ouvindo com lã nunca segurar ele pela lã né é mais ou menos que pegar aí pegar um animal de 60 quilos puxar pelo cabelo vai causar uma tem um jeito certo de pegar normalmente segurando pela a parte do pescoço por baixo é virilha mas nunca pela lã porque vai causar um trauma na pele do animal ali no local que foi feita essa tração e na época na época da tosa algum cuidado especial porque a tosa é muito delicada é bom aí tem um problema vamos analisar isso com a referência prática eu acompanhei uma tosquia tosquia é de um rebanho de mais de 10 mil ovelhas isso no no sul da Argentina e são pessoas treinadas que só fazem esse tipo de serviço e tem que fazer rápido eu confesso que eu vi o pessoal trabalhando e fiquei imaginando o quanto difícil isso é então é impossível evitar algum corte alguma lesão no animal com aquelas tosqueadeiras elétricas que eles estão usando ali não tosquia mais na mão com a tesoura que fazia antigamente isso num rebanho tão grande assim você vai ficar lá um tempo enorme para fazer tosquia então tem que olhar bem contratar pessoas que saibam de fato fazer ainda quem sabe vai cometer algum sim equívoco quem não sabe então vira um desastre mas aí é importante que na hora que aparece qualquer tipo de ferimento cuidar imediatamente fazer a sepsia exatamente e se essa tosquia for feita no frio tem que pensar em como você vai proteger o animal afinal de contas você tirou o paletó dele deixou o animal nu e o frio por exemplo aqui no sul pode ser muito intenso quando tem vento principalmente o animal vai sofrer com essa condição se ele tiver tosqueado e tem toda a prática de manejo viu porque tem muita gente a mesma coisa que a gente fala para bovinos serve fazer um manejo sem agressão sem gritar sem bater eles tem muito medo de cachorro embora os cães mas muita gente usa usa cachorros inclusive usa o border collie que é um cachorro muito ativo para tocar ovelhas ou o collie mesmo enfim todos dessa raça de pastoreio são usados vamos lá vamos entender essa dinâmica primeiro porque o cachorro funciona para a ovelha e as vezes não funciona para uma vaca parida por exemplo a vaca pode ir em cima do cachorro para pegar o cachorro é difícil raríssimo uma ovelha fazer isso então você já tem uma relação de que o cachorro a presença do cão vai fazer com que ela se afaste dele se esse cão tiver treinado vai fazer com que se afaste no caminho que você quer então ele é um cão guia condutor cão guia condutor o pessoal na Argentina que tem muito chama de arreador para fazer o rodeio e também tem outro cão que é aquele protetor que é o cão normalmente maremano umas raças grandes que são usadas esses filhotes são criados no meio da ovelha do rebanho de ovelha desde pequenininho eles ficam ali para proteger de ataque aqui no nosso caso cachorro do mato cachorro do mato onça lobo etc raposa muito legal professor professor o senhor lançou um livro agora sobre bem-estar animal de ovinos é isso? tem um capítulo capítulo um capítulo um livro focado mais na reprodução qual que livro é esse? boa pergunta você me fez professor por isso que a gente professor por isso que a gente não vai no instagram eu também tem coisa que eu faço aí o pessoal pergunta o que foi que você foi fazer eu falo ih rapaz não sei mas eu fiz esse livro foi publicado já há algum tempo mais de 5 anos eu não me lembro mas posso te mandar o título foi publicado os editores o pessoal da reprodução aqui da da Unesp foi mais focado na reprodução aliás esse é um tema importante tem muita muitas práticas aí de técnicas de reprodução de inseminação precisa ter muito cuidado porque pode também ser muito estressante para esses animais então tem toda uma discussão sobre isso como conduzir para ter uma condição que não prejudique tanto o bem estar dos animais depois manda o título aqui para mim a editora para o nosso João ali que depois o João me passa o homem que cuida da nossa programação aqui você falou que a vaca é um perigo para o cachorro porque às vezes ela pode mandar o cachorro bem longe mas nós temos um diretor de TV aqui o Alan que ele tomou uma cabeçada uma vez foi de quem o Alan foi de um bode ou foi de um carneiro foi de um boi isso é mais pior ainda ainda bem que era mocho professor mas pegou ele de chanfro assim e jogou ele uns 3 metros de longe agora o carneiro vamos lá vamos classificar carneiro é o macho ovelha é a fêmea cordeiro é o o filhote mamando e borrego ou borrega é aquele que não ficou adulto ainda mas é o filhote que já está desmamado então tá bom é isso aí classificação então carneiro a gente até tem uma frase que não brinque com macho porque tem muita gente que eles gostam de ficar dando a cabeçada é isso mesmo a brincadeira do borrego ou do cordeiro e tem muita gente que acha bonitinho mas quando ele fica adulto a cabeçada dele pode te matar entendeu é muito forte se pegar aqui no tórax eu imagino que pode estourar tudo aqui ou nas costas não é uma boa ideia ficar com essa brincadeira de cabeça você com a mão por exemplo com o filhotinho porque com o filhotinho você domina mas na hora que ele torna um animal adulto a coisa pode ficar muito séria é que nem quem não sabe também quando vem uma criação de avestruzes aí fala nossa eu fui muito bem recebido pelos avestruzes estava do lado de fora aí vem um avestruz abanando asas assim pra mim todo mal sabe ele que era um macho querendo cruzar né bom aí complicado ok professor Matheus Paranhas quinta que vem se eu volto eu estou me sentindo um carneiro hoje um carneiro porque eu no inverno desde cedo desde criança eu não consigo usar lã porque a lã me sufoca eu não consigo transpirar então eu prefiro outros tecidos que me aqueçam me protejam do frio com a lã eu me sinto muito mal eu sou muito alérgico a lã pra mim nunca deu certo nunca deu certo então eu estou me sentindo um carneiro hoje aqui estou esquiado então no caso estou esquiado professor bom final de semana que hoje já é quinta e a gente conversa quinta que vem de novo forte abraço tudo de bom tchau